Punk Brasil, entrevista DJ Malboro. Obrigado. Malboro, eu vou perguntar onde você nasceu, onde você foi criado e qual é a sua religião? Bom, eu fui criado, eu nasci no Servidor do Estado, na Praça Mauá, ali no quarto 63 do Servidor do Estado, nem sei se existe mais. Aí o Servidor do Estado está na Praça Mauá. Então, mais carioca da gema do que isso é impossível, né? Nascendo sem a cidade. E eu fui criado, eu morei logo com um ano de idade, antes de fazer um ano, eu moro em Brasília. Brasília tinha adquirido a terra de ninguém, né? Porque a maioria dos foragidos da justiça do país inteiro foram para Brasília trabalhar, exatamente porque eu não podia ficar no lugar onde eu morava. E acabou virando... E aí começou muita confusão, porque aquele pessoal brabo, né? Aí tiveram que criar uma polícia para tomar conta dos candangos. E aí meu pai, que tinha acabado de servir a aeronáutica, foi para lá fazer parte dessa polícia. Aí, com o tempo, ele estudou, acabou ficando em Polícia Federal. Eu morei lá por 11 anos em Brasília. Mas sempre nas férias eu ia para o Rio de Janeiro. Aí depois meu pai ganhou chefe da censura, chefia da censura federal em Foz do Iguaçu. Aí eu morei mais uns quatro anos em Foz do Iguaçu. Mas sempre nas férias era Rio de Janeiro. Até que depois ele ganhou chefe de operações aqui, da Polícia Federal, aqui em Niterói. Ficou lotado em Niterói. Aí eu fiquei morando em Niterói nessa época. Foi a época que eu ganhei o apelido de Malboro, né? Porque eu tinha sido apelido de Linguíça, Linha 10, Garibaldi, Jipe, Aranha. E aí, de repente, num momento ali, o pessoal dizia que eu tinha vindo à terra de Malboro, né? Mudei de São Gonçalo para Niterói. E São Gonçalo é chamado de São Congolo. E o pessoal acha que Niterói e São Gonçalo é subúrbio do Rio de Janeiro, por ser tão próximo. E não é. É outro município. Mas era subúrbio do subúrbio do subúrbio. Então, eu tive a terra de Malboro. Aí, terra de Malboro, terra de Malboro. Na verdade, era terra de Malboro. Depois ficou só Malboro, só. A terra foi sumindo, reduziram. Podia ter sido só terra também, né? Mas escolheram Malboro para poder se chamar. E aí dizia que a minha mudança tinha vindo numa carroça. A placa da carroça era meio de terra de Malboro. Ih, a encarnação de rua. E eu nunca liguei para a encarnação. Todo apelido meu sempre pegou. Não sei por quê. Acho que é porque eu não ligo ou que eu levo na esportiva. Eu assumo o apelido, as pessoas me chamam, eu atendo. Aí acaba que vai pegando os apelidos. Isso foi em, mais ou menos, o ano foi em 1977, mais ou menos, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, que eu comecei a me envolver com música. E qual eram as influências musicais dessa época? Rapaz, eu gostava muito de música paraguaia, né? Eu morava na fronteira ali, morei muito tempo. Gostava de muito Cassiano, gostava de Roberto Carlos, gostava de Tim Maia, Sandra de Sá, Banda Black Rio. Eu tinha, naquele momento que eu ainda não era DJ, eu tinha essa influência. Você ouvia isso em casa? É, o que eu ouvia sempre, em rádio. Em casa era quando eu comprava disco até então. Mas seus pais ouviam o quê, quando você estava... Era porque eles ligavam muito rádio sempre de manhã. Então, de manhã, era a música que eu ouvia, era o que eles ligavam de rádio. Eu não ia atrás de música. Quando eu comecei, quando eu conheci meus amigos de rua, que eu fiz amizade, que eu fui morar no Rio de Janeiro, morei um tempo com a minha avó também, minha avó Jurema. Aí eu fui morar lá e tinha os colegas que gostavam de música e que ouviam o programa do Ivan Romero, chamado Cidade Disco Club, na Rádio Cidade. E aí eles passaram um carro tocando Hangout do Colina Gengel. Que música boa é essa? Caramba, que sonzão. Aí eles foram e falaram... Não, tinha uma outra música que eu me amarrava, chamada Zoriac, da Roberta Kelly, ou Capricorn, Leo, Sagitário. Eu sempre gostei de signo também. Aí eu fiquei assim... Ah, essas músicas tocam no Cidade Disco Club, no programa da Rádio Cidade. O que é isso? Ah, em FM. FM, o que é FM? Tinha uma noção. Aí eu cheguei em casa... Pai, compra um FM aí para poder ouvir o programa. Aí ele foi... Ah, vou comprar. Aí ele comprou lá um Rádio FM. Eu comecei a ouvir o programa. E aí eu vi que ele tocava três... Tocava uma música e desanunciava três. Eu... O que é isso? O cara toca uma música só e desanuncia três? E eu não conhecia mixagem. Foi aí que eu me interessei por mixagem, antes de me interessar pelas músicas. Aí eu comecei a gostar das mixagens, achar fantástico aquela coisa de passar uma música dentro da outra. Cara, tem que fazer isso. Aí eu peguei um tocadinho de piquenique que eu tinha. Será que eles tocam de pilha? É de mic? Tem tomada e tem pilha. E muitas vezes ele tinha... Dependendo da força da pilha, era a velocidade que ele corria. Então tinha a hora que ele estava lentão, porque a pilha estava fraca. A gente ia tocar a pilha para ele poder correr na velocidade normal. E tinha um tocadinho da minha avó lá, chamava Taterka Linear. Aí eu comecei a comprar disco. Aí eu pegava uma música e botava dentro da outra para fazer mixagem. Aí eu ficava colocando uma música dentro da outra, uma música dentro da outra. Aí eu fui colocando. Aí quando tinha alguma festa, ou hi-fi, festa de 15 anos, seja festa que estivesse na época lá, eu sempre era convidado a ser o DJ, porque eu tinha os discos já, que tinha comprado os discos. Não, bota o Malboro para ser o DJ. Ele já tem os disquinhos lá já e gosta de tocar. Aí eu ia lá fazer as festinhas. Eu ficava lá no som, lá tocando, todo mundo dançando, brincando, e eu lá tocando música. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi 77, 78, por volta disso, mais ou menos. Eu não era profissional até então. Eu gostava, tocava, mas não tinha a ser de profissão. Eu comecei em profissional em 80, quando eu fui tocar numa boate lá em Lagoinha, depois de Alcântara. Aí eu comecei a ser remunerado. O dono da boate ali era a Marinha Mercante e sempre trazia disco de fora. E ele me pagava com os discos que ele trazia. Só que levava três meses, que era a Marinha, três meses para chegar com disco novo. Mas eu gostava, eu queria de qualquer maneira ter acesso a matéria importada, a disco importada, eu queria ter uma discoteca. Aí ele vinha lá, tinha viagem que ele fazia, trazia cinco discos. Aí ele trabalhava três meses por cinco discos. Aí tinha vez que ele trazia 20, 30 discos. Pô, legal, 20, 30 discos. Aí foi, passou. Aí até em 82, aí o dono lá da Lugão de Eu Tocava passou a me pagar. Ele estava vendo que eu estava indo a pé já para o bairro. Porque minha mãe tirou o dia da passagem, porque eu estava fazendo o seguinte, eu morava nessa época em Vingar. Então eu tinha que pegar um ônibus até o centro de Niterói, e pegar um ônibus até o Vila Laje, que eu estava no Vila Laje, no Henrique Laje, o nome da escola, que era no Vila Laje, lá no Barreto. Aí eu tinha que pegar dois ônibus. Aí, quando o tempo estava bom, eu andava um dos percursos para poder economizar dinheiro. Para ir para o Barreto era muito longe, mas o Duingar, para o centro de Niterói, era pertinho. Aí o que eu fazia? Eu ia andando a pé, eu torcia para o tempo ficar bom a semana inteira, para poder ir a pé. Se chovesse, eu não podia mais ir, porque tinha que pegar ônibus. Se chovesse a semana inteira, estava duro. Aí tinha que arrumar um jeito, tinha que arrumar dinheiro para ir para o bairro no final de semana trabalhar. Mas se na semana, pelo menos dois dias ficasse sem chover, aí eu conseguia dinheiro para ir, para voltar para o bairro. Mas tinha que andar para um pedaço ainda, porque eu tinha que andar até a cidade, para ir lá pegar o ônibus para a Lagoinha, aí pegava o ônibus de volta, em madrugada, desistia em lá, no centro da cidade, e andava até em casa. Então eu tinha que economizar ali o dia da passagem. Aí o dono da casa chegava lá morto, caia no palco assim, cansado. O que foi, cara? Não, estou vindo a pé, cara. Eu moro muito longe. Moro lá em Lengal, e minha mãe não está mais me dando o dia da passagem para ir para a escola, eu quero economizar para ir trabalhar. Aí ele ficou com pena para só me dar, pagar dois reais por bairro. Na época, dois reais era o preço de um disco, de um disco normal. Aí eu falei, pô, legal, então se eu tocar sexta, sábado e domingo, vou ter dinheiro para três discos. Aí eu tenho que um pegar dinheiro na passagem, um bairro era para comprar um disco, e o outro era para comer alguma coisa, porque não podia ficar o dia inteiro sem comer nada. Aí foi quando eu comecei a receber, foi em 82. E aí eu consegui fazer o programa na rádio também. O programa na rádio não, eu comecei a entrar de operador na rádio. Na verdade, eu não comecei a fazer o programa na rádio. Cheguei lá para o dono da rádio, a rádio lá em São Moçalo, lá no Morro da Madama, numa casa toda fechada, com cachorro preto grandão. E a gente não via, sabia que ele tinha uma rádio, mas nunca vi o dono da rádio ali. Aí eu marquei plantão lá, fiquei sentado esperando o dono da rádio aparecer, para poder pedir emprego, queria trabalhar na rádio. Aí fui lá, você está precisando de operador aí, você sabe mexer? Sei, 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 eu sou DJ. Aí eu falei, vem cá, monta esses comerciais aqui para mim. Eu montei os comerciais, fiz lá com a fita, não sabia nem mexer direito. Aí eu fiz lá, e ele, porra, legal, tá bom, você vai trabalhar aqui de meia noite até as seis da manhã, tocando Roberto Carlos, a pranão de Roberto Carlos. Aí depois ele me colocou para fazer os comerciais da rádio. Aí depois pediu para ele dar para fazer um programa. Aí ele deixou fazer um programa na rádio, que era o Trop Music. à noite, de 10h à meia noite. E tocava que tipo de música? Trop Music era a maioria do Charme. A maioria do Trop Music. Aí depois eu pedi para ele fazer um programa de tarde. Aí de tarde já era o programa mais para o lado do funk, porque era de dia à noite, combinava mais o Charme. E aí funk, você diz o funk internacional. James Brown. Não, James Brown, não. Essa época já estava no disco funk, já estava numa época já de pré Miami Bass. Já eram os primeiros Miami Bass. O disco já estava rolando pesado? O disco funk. O disco foi em 80, praticamente o disco já estava meio... Já estava morrendo. Morrendo. Em 81, 82, começou a fundir. O soul e o disco começaram a ganhar uma mistura, que veio ao meio disco funk. E aí foi quando eu comecei ali na rádio, tocando algumas coisas eletrônicas, o Planet Rock, essas coisas assim já, nessa fase. On the way. E aí era um disco funk que já metia um Planet Rock logo depois? É, porque na verdade já dava mixagem, as músicas já estavam mais aceleradas, não estavam tão lentas quanto era o hip hop originalmente, nem estavam tão rápidas quanto a discoteca era. Estavam meio termo de velocidade e elas estavam meio se casando. E aí, naquele momento ali, foi o momento que eu comecei a fazer a rádio. Aí comecei a fazer o programa de tarde. Aí o programa de tarde estourou a audiência lá em cima, o primeiro lugar de audiência, que era a tarde, né? E aí o dono da rádio começou a pegar os fãs e colocar na produção maior da rádio. Aí ele recebeu uma cartinha da Anatel dizendo que ele tinha ultrapassado a quantidade de música internacional que podia tocar. Não sei se a legislação existe ainda, mas existia uma limitação. Só podia tocar 50% de música nacional e 50% internacional. Não podia passar de 50% nacional se podia tocar à vontade. O internacional tinha um limite. Tinha um limite de 50%. Limitação, eu fui sugerir para ele fazer um programa de pagode de manhã para poder dar vazão às músicas nacionais. Ele falou, e agora que eu vou tocar? A legislação não está permitindo que eu toque muito funk na programação, tem que tocar alguma coisa nacional. Faz versão funk das músicas aí. Eu falei, não, seu amor, faz um programa de pagode de manhã cedinho, pega o pessoal acordando. Pô, o programa de pagode foi para o primeiro lugar. Aí ele, porra, então agora isso não tem problema, vou espalhar a programação na mão da rádio. Aí a rádio chegou em primeiro lugar, sendo a rádio do pagode do Tropical FM, só com as duas horas de funk. O restante da programação da rádio era 22 horas pagode. Mas aí, só antes do Funk Brasil 1, como é que eram os bailes? O que você tocava nos bailes? Eu tocava só funk internacional. E com as equipes? Com as equipes de som. Eu toquei... Quem eram as equipes da época? Eu toquei na São Grand Prix, toquei na Pop Rio, toquei na Estúdio B, lá em Vassouras, toquei... Na Estúdio B eu toquei em Vassouras, Paulo de Flamengo, nem em Mendes, para Cambi. Na São Grand Prix, eu toquei em muitos lugares, fazia muitos lugares. Na São Grand Rio, também no Canto do Rio. No Canto do Rio foi antes, foi na época... Foi em 70 e... Foi em 85, 86, no Canto do Rio, até que o irmão foi lá fazer matéria. Tem foto do Canto do Rio no livro do irmão. Sim. E aí, em 89, eu já tinha saído da São Grand Rio, já tinha ido para tocar na São Grand Prix, na Pop Rio. Em 89, o irmão já tinha me dado a bateria eletrônica, já estava fazendo experiências. Desculpe, mas esses bailes, você tocava de tudo ou era só funk? Não, era só funk. Só funk. Só funk. Só o que chamava de funk. Depois ganhou o nome de Miami Base. Porque, na verdade, o soul não, o soul também ficou... Funk disco. O soul morreu antes do disco. Não, tá. A discoteca... Não, o que eu queria dizer era o funk disco. Disco funk. Disco funk. Não, o disco funk, ele foi basicamente uma metamorfose, o disco funk para o Miami Base. Tá. As músicas vieram chegando do... Aquele hip hop de Miami, que não tinha nome de Miami Base ainda não. Aquele hip hop de Miami. Vocês chamavam de hip de rap? Chamavam de quê na época? Era rap, mas... Tipo assim, era uma meia mistura do rap com batida do disco funk, que era acelerada, não era tão lenta. Porque aquele hip hop feito em Miami, que era mais acelerado, ele tinha mais latinidade, tinha um gravão que era muito similar ao grave do surdo do nosso samba do Brasil. Então, ele teve uma aceitação muito grande de cara. Foi uma coisa que, pô... Ele tocava no meio das músicas sem nenhum tipo de... E ela se destacava pelo grave, né? Sim. E aí, o que acontece? Só que... Por que que eu digo que no Brasil tudo acaba em funk? Porque esse som que chegou no Brasil, mais acelerado, que não era o hip hop que a gente conhecia, era uma música nova, ele entrou dentro dos funks tocando naturalmente. Ah, mas por que que não se chamaram de Miami Base? Porque Miami Base foi um nome que veio depois, quando esse hip hop de Miami atravessou o Atlântico. Aí o Atlântico, que gosta de categorizar, gosta de dar nomes as coisas, se chamou de Miami Base, que era um som grave feito em Miami. E aí, Miami, do que assumir um nome chamado funk que vinha anteriormente sendo chamado pelo Brasil e assumir um nome dado pela Europa, você acha que eles iam assumir qual o nome? Óbvio que... Na Europa. Significava fama, dinheiro, expansão... Prateleira, uma outra prateleira também para vender um... Expansão para o novo mundo, porque o Brasil já comprava tudo o que eles produziam de Miami Base. E aí, o que acontece? Aí, quando veio a denominação que saiu matérias lá fora falando sobre Miami Base, o Miami é o som de Miami, eles rapidamente começaram a lançar discos de Miami Base, começaram a falar o nome Miami Base nas músicas, assumiram aquilo como fosse uma característica. Só que o Brasil já tocava isso muito antes. Você acha que aqui fez mais sucesso que Miami? Ah, sim. Nós compramos mais discos para o Brasil do que os Estados Unidos comprou de Miami Base. Se lá ele fabricava 500 discos, no Brasil vinha 450. 50 discos ficavam lá, tanto que os discos lá são raros. No Brasil é mais comum você encontrar um disco de Miami do que aqui. Até outro dia, ah, você diz que o funk carioca é originário do Miami Base, mas o Volt Mix, que era a base dos artistas todos, foi feito em Los Angeles. O estilo da música, o Miami Base, é o nome do estilo. Aliás, eu falei para ele, se você fizer um samba nos Estados Unidos, vai deixar de ser samba? Não. Se você fizer um funk brasileiro na Europa, vai deixar de ser funk? Vai ter outro nome porque foi feito na Europa? Não. Então é a mesma coisa, o Volt Mix foi feito em Los Angeles, mas era o som Miami Base, era a sonoridade do Miami Base, era o estilo do Miami Base que tem em outra cidade. O que dá nome ao estilo não é a cidade, o que dá nome ao estilo é o estilo que ela tem, a identidade da música. Sim, sim. O nome Miami Base foi dado pela Europa porque é um som grave feito em Miami, mas não necessariamente o Miami Base pode só ser feito em Miami. Miami Base pode fazer em qualquer lugar do mundo. Entendeu o que eu quero dizer? É o estilo do Miami Base. E aí você está tocando Miami Base e aí vem toda a história do Hermano, que aí você estava contando a te interromper. O Hermano me procurou na rádio, na Tropical, na Placida Dentes, e foi lá e pediu para me acompanhar nos bailes, para poder fazer até a tese dele de mestrado em antropologia. E ele estava falando sobre o funk, aí ele foi comigo nos bailes, aí começou a fazer amizade, viramos amigos, e aí ele foi e me deu de presente a bateria eletrônica. E qual era a bateria eletrônica? A DR110, boss, DR110. Aí quando ele me deu a bateria, no primeiro dia que ele levou comigo, eu trouxe um negócio para você vir aqui, legal, eu fui lá, liguei no som da equipe, já comecei a fazer barulho, muito abusado, já comecei a fazer barulho no baile, botei lá o som, ele foi mostrando no ônibus como é que programava, legal para caramba. Aí botei a coisa lá no som e ele levou a bateria embora. Aí eu sonhei com uma programação da bateria, sonhei com o que ele tinha me explicado, eu sonhei com o que eu fiz, bolinha tal, bolinha no lugar tal, aí eu fui e liguei para ele, eu acordei de manhã, ele levou mais tempo para chegar em casa porque eu morava na Niterói, ele morava na Sousa Lima, lá em Copacabana. Aí eu fui e peguei, chegou em casa, cheguei em casa, dormi e comecei a programar a bateria no sonho, na cabeça mesmo, a cabeça como fica, sabe quando você joga dama e depois vai dormir com jogo de dama na cabeça, mesma coisa. Aí eu fui e liguei de manhã para ele, mal tinha ido dormir, chegou tarde, mal por essa hora, é cara, bota aí, bota a bolinha no lugar tal, no meio do tal, no lugar tal, cara, ficou legal, como é que você fez isso? Cara, eu sonhei, aí eu fiquei programando a bateria no sonho, aí eu falei, pô, toma você de presente, sua bateria. Aí ganhou a bronca do Gilberto Velho, que era o orientador dele da tese, ele não podia ter feito isso, ele acabou de dar o riff para o chefe Disney. Que virou a história clássica, não é? É, ele acabou de dar o riff para o chefe Disney aqui na página do Funk Brasil 1, está lá agradecimentos especiais à irmã do Viana responsável por esse massacre. Não tinha massacre nenhum, era o primeiro disco, mas a minha visão para o que ia acontecer já estava estendida para o futuro, já sabia que ia ser o massacre mesmo. Por isso que eu agradeço pelo massacre, que ainda não tinha acontecido, exatamente porque foi o comentário do Gilberto Velho para ele, falando que ele não podia ter me dado a bateria, porque ele podia mudar a história a partir daquela bateria. E mudou. E mudou, né? Nasceu o movimento musical. E aí o Funk Brasil 1, e como é que foi a produção desse disco? Aí eu fiz, eu comecei, não, primeiro, quando eu ganhei a bateria do Hermano, que foi em 88, mais ou menos, 87, 88, eu comecei a produzir, aí eu criei dois grupos logo de cara, o Funk Firmeza e a África Batata, que era uma alusão à brincadeira nacionalização da África Bambata. Aí eu falei, vamos fazer o África Batata, vai ser mais legal, brasileirar. E fiz o Funk Firmeza, que era o outro nome que a gente criou lá. E vinha fazendo experiências com eles de música, só que, porra, não gostava de nada do que eu fazia. Tudo era muito ruim. E eu sabia que, se eu desse o primeiro passo para a direção errada, eu ia ser boicotado, porque eu não ia ter aval. Eu sabia que ia ser boicotado, quando se lançasse o Funk Brasil e fui boicotado pelos DJs, equipe de som da época. Só teve duas equipes que me ajudaram, foi a Cashbox e a Sogrenprix. A Sogrenprix, nessa época, eu tocava nela. E a Cashbox, porque o Marcão sempre teve a mente aberta e quando ele viu eu fazendo aquele som, ele não vou abrir um horário aqui dentro do baile para tocar esse som seu aí. Pô, é legal. Marcão da Cashbox. Então, foram as duas equipes que abraçaram, que me ajudaram. As outras equipes, DJs, nenhum deles falava que eu era maluco, eu não podia ter feito aquilo. Aquilo não era para ter sido feito. Principalmente, por quê? Porque, na época, existia um mercado de discos e músicas internacionais e quem eram os formadores de opinião naquele momento? Eram os caras que traziam o disco de fora. Eles que formavam a opinião. E eles viram que se eles puderam, por acaso, ajudasse ou desse força àquele movimento, ou se mantesse até neutro, eles poderiam ser prejudicados nas viagens dele trazendo o disco de fora. Eles raspavam o rótulo das músicas para vender mais caro, para vender em maior quantidade. Até descobrir o nome e trazer de fora, as pessoas demoravam. Não tinha internet naquela época para fazer pesquisar. E aí, o que aconteceu? Não tinha só do clown, de chazã, para tu botar para tocar para saber o nome da música. Não existia. Então, o que acontece? Aí eles começaram a fazer campanha junto com os DJs. Ninguém vai tocar funk no Brasil. Nós vamos tocar funk no Brasil. Se a visição do Malboro, ninguém toca, não. Porque se tocar, eles sabiam que estava ameaçando o mercado deles. E aí começou a botar nos DJs um sentimento anti-funk nacional, para poder não deixar o funk brotar. Mas aí não tinha jeito, eu fui campeão brasileiro. Quer dizer, no lançamento do disco eu ainda fui campeão brasileiro. Aí tinha visibilidade nacional. Aí meu programa estava na manchete, líder de audiência, ao sucesso. E campeão brasileiro que você diz do campeonato de DJs que tinha. Foi o primeiro que eu disse a ser campeão brasileiro para o DJ MC, pelo Disco Mix. E com quem você competiu na época? Com o Kuka, com o DJ 1, que é do hip-hop, com os caras que estão na ativa hoje. Sim, sim. Mas muitos que estavam no campeonato não estão mais fazendo ser um DJ. Mas o Kuka eu não sei se está operando ainda. E o DJ 1 ele é DJ de hip-hop. Sim, sim. Em rádio e tal. Até hoje eu opero ainda. Então eu fui campeão brasileiro. O primeiro dia a ser campeão brasileiro. E aí eu fui para a Manchete, que era uma rádio de ponta, até que enfim, eu nunca tinha trabalhado em uma rádio de ponta a primeira vez. O programa foi para o primeiro lugar de audiência. O título de campeão é uma coisa que me ajudou para caramba. E eu estava lançando um disco naquele momento. Então a visibilidade do disco não pôde ser ofuscada por conta do meu trabalho, do que estava acontecendo comigo. Mesmo eles boicotando, a coisa começou a ultrapassar. Não tinha como segurar. E aí começou a fazer televisão, começando a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Começou, arrebentou a corda. O boicote acabou. Em 90, mais ou menos, o Diego já não... Aí começaram a me procurar os DJs querendo produzir também. E aí você já começou a... Todo mundo começou a tocar o Funk Brasil 1 nos bares. Aí não tinha mais jeito. Aí eu não tinha mais. O povo pedia, né? A população falava, cadê as músicas do funk nacional? E voltando, como é que você produziu o Funk Brasil 1? Tinha um estúdio? Vocês fizeram como? Não, eu fui no quarto. O primeiro eu fui no quarto da minha mãe, né? Ali eu fui... A primeira música mesmo, eu fui no quarto de um amigo meu. Ele tinha comprado uma bateria chamada do SP6200, da Hemo System. E aí o Abdullah estava fazendo aquele trabalho do Funk Firmese, Africa Batata. Falei, pô, Abdullah, vamos fazer uma versão da Meloda Mulher Feia? Que já era uma música que tocava do T-Live com os bares? Que, na verdade, era uma versão da música do Manfred Main, década de 70. Vamos fazer 60, aliás. Vamos fazer assim. Aí fizemos lá a nossa versãozinha, pô, legal. Aí levamos para o... Quando terminei de fazer a música, falei, caramba, é o Eureka. É esse o caminho. A música não pode ser falada. Nós somos um povo de costumes melódicos. A música não pode... A gente estava fazendo rap, hip hop, fazendo aquela coisa falada e vi que estava errado. Eu não queria tocar desde que eu sabia que não tinha achado o caminho. Quando fiz a Meloda Mulher Feia, acendeu a luzinha. Falei, cara, a música tem que ser cantada, não pode ser falada. Nós não temos costume, nós temos pagode, forró, reggae, todas as nossas raízes, as nossas músicas são melodiosas. Então, se eu lançar uma coisa falando, eu vou estar copiando o que os caras fazem. Se eu quero achar um caminho inédito, eu tenho que fazer exatamente uma coisa que o meu povo entenda, que é de costume. E vi que a música era brincalhona, encarnadora e tal. Falei, cara, então a gente tem que pegar agora esse momento e fazer música melódica com melodia, não fazer... Mesmo que seja melodia infantil ou repetitiva, mas tem que ter melodia. E eu tenho que buscar sempre encarnação, brincadeira, bom humor, que é o espírito brasileiro de ser, principalmente carioca naquele momento. Não deu outra. Fiz o disco do outro feito nessa forma. E o funk continuou assim até hoje, né? Com esse jeito de... Exatamente, de reverente. Mas aí, não. Mas aí no Funk Brasil 2, eu já queria colocar uma nova vertente. Aí eu fiz o primeiro funk melody do disco. Não tinha funk melody em português antes. Aí eu coloquei o primeiro. Aí no segundo, já coloquei o funk melody. o funk normal, o funk melody, coloquei uma música de consciente, para dar consciente também para o funk. Sim, sim. Então, cada funk Brasil que eu ia fazendo vinha uma nova vertente nova. Sempre porque, eu não queria que o funk ficasse com uma cara. Eu queria que ele tivesse todas as caras. Que ele representasse a população. que o funk pudesse ter vários temas. Porque o hip hop tinha um tema só. Só de protestar, protestar, protestar. Se os caras fizessem o hip hop, como o Gabriel Pensador fez lá, Loura Burra, fez várias músicas que não tinham nenhum tipo de compromisso com o protesto, claramente, era às vezes protesto, mas não era tão claro. Não, não é hip hop. Entendeu? Quer dizer, tinha um preconceito, uma barreira, mas não somos assim. O povo nosso é um povo de mistura. Mistura de raça, mistura de cultura. Se o funk tiver que crescer, nascer e florescer, vai ter que ser misturando as culturas, como a gente é. Como povo, o funk vai ter que fazer essa representatividade na música também. A primeira música que fez sucesso nacionalmente, que rompeu todas as barreiras, foi Feira Jacari, porque ela foi tema de novela, barreira de aluguel. Inclusive, a novela tinha um lugar onde ia ser filmada e tal, no subúrbio. quando eu apresentei a música para o Máriozinho Rocha Feira Jacari, que ele me pediu uma música instrumental para poder botar na parte do subúrbio que ia ter cenas do subúrbio, da novela. Aí eu falei, cara, cena do subúrbio, novela, tinha acabado de fazer Feira Jacari. Eu vou mostrar para ele Feira Jacari. Aí ele foi e mostrou para a autora da novela. Ela mudou a história da novela para a Cari por conta da música. E a música caiu como uma luta. E Feira Jacari, na verdade, apesar de ser brincalhona, encarnadora, ela é uma denúncia. Entendeu o que dizer? E aí, infelizmente, Feira Jacari teve que acabar depois da música, porque virou uma escândalo nacional. Eu lembro que vendia preguiça, vendia uns bichos também, vendia qualquer coisa na Feira Jacari. E aí a fiscalização, a fama da Feira Jacari fez com que ela acabasse até acabando. E a Feira Jacari é que ano? A música Feira Jacari, se eu não me engano, é 91, 92, se eu não me engano. Teria que pegar o disco e olhar a datinha certinha. E a música acabou que... A música ia sempre para um dos Funk Brasil. Mas como eu estava vendo a novela e já ia... Não, na verdade, a música era para o LP do Batata. Já tinha. Porque a ideia do Funk Brasil, tanto que eu tive uma briga na gravadora na época lá com os produtores da gravadora, que eles queriam manter... O Funk Brasil foi tanto sucesso, explodiu tanto, foi tão sucesso, que eles queriam fazer o Funk Brasil um grupo. Eu falei que não. O Funk Brasil é uma coletânea que lança os artistas e cada um parte com a sua carreira solo. Se eu quero criar um movimento, eu não posso criar um grupo. Eu tenho que criar um disco, uma coletânea que lança os artistas e dali cada um segue o seu destino. E não deu outra. Todo mundo do Funk Brasil grava o seu disco solo. Todo mundo parte com o seu disco solo, parte com a gravadora, parte com a... E era essa a ideia. E o novo Funk Brasil vim com nova galera, tanto que veio depois o pessoal convidando o primeiro disco que não quis participar do primeiro, que os grupos de dança, eu via eles como os melhores participantes do Funk Brasil no um. Só que eu convidei todo mundo do Cash Me, convidei o Movimento Funk Clube a participar do disco e eles não quiseram. E falava, não, o negócio do Funk Nacional, Funk é internacional, Funk Nacional não dá certo, não. Nunca deu certo, Funk Nacional não vai dar. Não tem como. Não dá para competir com os gringos, não sei o quê. Eu vou fazer. Vocês querem participar, eu queria que vocês, cada um de vocês... porque eu vi que os grupos de dança nos bares, eles dançavam tudo bem para caramba, eles eram artistas. Entendeu? Botavam-se vestir igual, existia uma uniformidade entre as roupas deles. E eu falei, cara, o grupo de dança é o que está mais perto de eu colocar para cantar e virar, já são artistas. Só falta cantar para explodir. Mas ninguém quis. Eu tive que inventar os artistas do primeiro disco. Tive que praticamente criar os artistas para poder ter o primeiro disco. Depois, no segundo disco, que eu já estava coletando a galera, que todo mundo veio, que todo mundo trouxe fita para mim, trouxe música para poder participar. Aí eu montei toda a equipe, todinha, prontinho para o disco 2, a gravadora veio com a determinação de que não, ia fazer o Funk Brasil com a mesma galera. E todo mundo do disco ficou meio triste, porque eles ficaram entre o mar e a rocha. Porque quando eu convidei eles para participar do disco, eles sabiam como ia ser. E quando o Funk Brasil explodiu, eles meio concordaram que a gravadora era de continuar no Funk Brasil, porque era um disco de sucesso. Ninguém acreditava nele mesmo para participar da sua carreira só. Eles achavam que o Funk Brasil era a menina dos ovos, a galinha dos ovos de ouro e saí do Funk Brasil e eles não tinham perspectiva. Falei, não, cara, acredito em vocês. Vocês têm que, cada um agora, partirem, já são sucesso. Cada um tem que procurar o seu caminho para poder fazer o seu disco. Começar a se identificar. E eu estou com a galera nova aqui já para entrar no disco 2. Aí eu cheguei para o Carlos Séris lá, que era o diretor do Internacional, que foi trabalhar na Internacional e gravadora da Poligrã. Esse dia a gente é falecido, o Cigir falava muito de mim para o Carlos Séris e acabou que ele me levou. Como o Cigir faleceu, ele me levou para trabalhar na Poligrã. Aí o Carlos Séris falou o seguinte, eu falei para o Carlos Séris, cara, olha só, aconteceu toda a história. Funk Brasil, ninguém acreditou, a gravadora não fez nada. O Cigir faleceu logo que o disco saiu. Eu fiz o disco todo sozinho, carreguei sozinho nas costas, eu fiz a mídia do disco, eu fiz o marketing do disco, eu queria fazer independente. O Cigir me convenceu a vir para cá porque a gravadora ia trabalhar e não trabalharam nada. Eu perguntei se tinha verba para lançamento, verba de mídia, falaram que não tinha nada. E agora que o disco é explosão, eles querem interferir, querem mexer no disco. Aí ele foi lá, falou com o presidente, na época era o Pântano, o nome do presidente, e o presidente falou, não, eu sei quanto o Nego Chacot achou esse disco do Mabor aqui. Quanto o Nego dentro da gravadora, agora o disco é dele e ele vai fazer como ele quiser. E aí ele era do comercial, o Pântano era depois do comercial, depois ele foi para o presidente da gravadora. Então ele viu quanto ele vendeu o disco e quantas pessoas desacreditavam no disco. E acompanhou o processo, não, eu ia fazer como ele quiser. Aí eu fiz o disco dois com a galera nova, fiz um, dois e três na Poligrã. E aí o Abdula fez o IP solo, fiz o IP solo do Abdula, dois discos do Abdula, fiz o disco do Matata, o Adem Lemos foi para a IMAI, fez o disco lá na IMAI, o rap da Rafa, aí o Guto fez pela Audiobenz o disco dele. Quer dizer, todo mundo ficou encaminhado. Como eu previa o que tinha acontecido? E aí vinha a nova, a galera nova também, sucesso de novo, cada um participou a sua carreira solo, aí vêm três com o novo e sempre apresentando novas tendências. E aí depois veio o Latino, Copacabana Beach, o Quendence, o Cláudio Buchecha, o Leonardo, o Márcio Goró. E você produziu todos esses, né? Todos, todo mundo. Todo mundo. E ainda ensinava os DJs a produzir, porque muitos DJs não sabiam programar bateria, não sabiam produzir música. Eu ia lá, fazia, dava uma dicasinha, ensinava programar bateria para poder... Mandurinha não faz verão, né? Então eu sabia que todo mundo tinha que contribuir. Eu tinha quebrado a barreira do preconceito, do próprio funk. Tinha quebrado a barreira do boicote. Pô, aí todo mundo veio me procurar. Eu falei, claro que sim, óbvio que sim. Vambora, né? Vambora. Podia ser revanchista. Não, você ia me sacanear, agora vai todo mundo se funder, não sei o quê. Não. Vambora, todo mundo junto. Porque a minha visão era muito maior do que o egoísmo de fazer sozinho. Você tinha que ter uma visão para o futuro, né? E aí foi crescendo, o funk foi crescendo, foi televisão, cada vez ganhando mais originalidade. Por que ganhando mais originalidade? Porque o que eu fiz lá no começo, eu fiz baseado no início de todos os movimentos. No início do samba, no início da Jovem Guarda, no início da Bossa Nova. Tu vê que todas as músicas minhas quase eram versões de músicas internacionais. Mas foi assim que a Jovem Guarda nasceu. Foi assim que muitos movimentos musicais nasceram. Era fazendo versões de músicas internacionais e depois se adaptando aos nossos costumes. Entendeu? E quando eu falei lá que o Júlio Leonardo se sentiu convocado, que eu falei, cara, o que eu estou fazendo é só uma semente, é só o início. Como é que foi essa convocação que a gente estava off-câmera? Não, porque eu dei uma entrevista com o pessoal perguntando sobre o funk nacional, como é que eu tinha criado isso, que perspectivas que eu tinha para isso e tal. O que eu pensava do futuro em relação ao funk? Falei, cara, o funk vai ser um movimento cultural grande para caramba, a gente vai conseguir instar o mercado internacional, vai ser reconhecido. Só não sei se vou estar vivo para ver isso, falei para eles. Só não sei se vou estar vivo porque, se eu pegar a história de todos os movimentos musicais, tudo teve reconhecimento depois dos seus fundadores mortos. Quem tirou proveito ou não foi os herdeiros, foi os netos, bisnetos, etc. Então, eu tenho a mesma perspectiva. Eu sei que tudo que eu estou plantando e fazendo, eu não vou conseguir plantar e colher. Eu vou plantar, mas não vou colher. Quem vai colher são outras pessoas, mas eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para fazer e realizar, independente se eu vou colher ou não. Então, o que acontece? Aí, o Júlio Leonardo, eu falei, inclusive, quem vai fazer muito melhor do que eu isso são os filhos dos forrozeiros, filhos dos pagodeiros, filhos das pessoas que já têm o DNA no sangue, já têm o DNA, já têm aquela coisa da musicalidade. São funkeiros, gostam de música internacional e não sabem ainda como fazer aquilo nacionalmente. O que eu estou fazendo é um incentivo para eles começarem a compor o funk. Aí, o Leonardo se sentiu convocado. Não, espera aí, no algum dessa entrevista ele está me chamando, porque eu sou filho de um músico que trabalha com Jackson do Pandeiro. então ele está me convocando e eu vou começar a fazer minhas letras, começar a fazer minhas músicas e me botar em cima do funk porque ele está fazendo e está me convocando porque ele está admitindo que ele não é o cara que vai fazer tão bem feito e está dizendo que quem vai fazer bem feito sou eu, então eu vou lá fazer minhas músicas. Ele começou a fazer várias coisas importantes. Então, o que acontece? Então, o funk, na minha visão, o Hermano falava muito uma coisa que era assim depois que ele me deu a bateria eletrônica, e eu sei o funk do Brasil 1, não sei o funk do Brasil 2 e super empolgado com os planos futuros, super com visão lá na frente, falando tudo o que acontecer. Ele fala, cara, você parece até aquela menininha que acabou de comprar um ovo e está com aquele ovo na mão indo para casa. Imagina que aquele ovo vai dar um pintinho, que aquele pintinho vai virar uma galinha, que aquela galinha vai dar dez ovos, que os dez ovos vão virar dez galinhas, que aquelas dez galinhas vão dar cem ovos, que os cem ovos vão virar cem galinhas. Aí você tropeça e o ovo cai e quebra. Ele falava para mim isso. Eu falei, cara, a gente encontra com ele até hoje. Pô, meu frigorífico está foda, hein, cara? Meu aviário aqui, meu porra, o negócio cresceu e prosperou e foi embora como eu imaginava que ia acontecer. Eu lembro muito, eu novo, principalmente, Xuxa. A Xuxa foi importante. Teve um papel importante. Marlene Matos e Xuxa, reconhecimento para as duas. Mas aí teve... Foi a primeira vez na televisão ou não? Tinha funk antes na televisão? Deixa eu te contar a história, mais ou menos. A Xuxa fez um filme chamado Lula de Cristal. Aí o meu programa era primeiro lugar de audiência, tinha lançado funk Brasil, estava estourado. Então a Marlene tinha eu como referência do funk. Me ligou querendo os funkeiros para participar do filme Lula de Cristal. Aí eu falei, pô, vamos participar sim. Traz os funkeiros para mim, irmão, vou participar do filme. Beleza. Chegou na hora da gravação, não conheci a Xuxa, nem conheci a Marlene. Ela me ligou e me convocou para levar os funkeiros na gravação para participar do filme. Tanto que se você vê o filme Lula de Cristal, os funkeiros que estão ali é o mesmo que estão na capa do Funk Brasil 2. E aí o que acontece? Muita gente não associou ainda. E aí, nós funkeiros tínhamos lá uma barraquinha, aquelas barraquinhas de camping. E ficava lá, tinha que trocar de roupa ali deitado para poder ir para a gravação e tal, não sei o quê. E a Xuxa tinha uma tenda enorme com ar-condicionado, frutas, não sei o quê. A Xuxa abandonava tudo aquilo e ia lá para a gente ficar dançando, ficar brincando, ficar ouvindo música. Falei, cara, ela gosta de funk, né? Eu não sabia que a Xuxa gostava tanto de funk assim. E ela é Maria da Graça, né? Ela morava em Maria da Graça, foi criada em Maria da Graça e ela era funkeira. E aí, o pessoal ficava dançando, fazendo passinho, mostrando para ela e tal nas gravações. Eu falei, porra, a Xuxa é funkeira, cara, que maneiro, que barato. Ela larga todo o luxo dela lá, toda a modomia que ela tem, para ficar com a gente nas tendinhas mais pobres lá por causa da música. Eu achei isso muito legal dela. E aí, comecei a fazer amizade de ela e a Marlene e tal. E aí, fui na gravação do Xuxa Parque, na época. Ela começou a fazer um programa chamado Paradão da Xuxa. Paradão da Xuxa. Lembra do Paradão? E aí, eu vi que no Paradão uma semana era pagode, na outra semana era sertanejo, na outra semana era um tema... Sempre tinha um tema diferente no Paradão. Eu falei, caramba, como é que eu vou convencer a Marlene a fazer um Paradão de funk? Porque, se eu chegar para ela e falar, ela fala, que funk o quê, paradão de funk? Pô, para com isso, não sei o quê. Pô, mas a Xuxa gosta. Se eu falar com a Xuxa também e a Xuxa queria achar a ideia ótima e falar com a Marlene, a Marlene vai me barreirar. Pô, eu tenho que mostrar para a Marlene o quanto é importante, o quanto seria legal. O que eu fiz? Era no Xuxa Parque que tinha uma hora da troca da fita. A hora que trocava a fita. Tava o público lá, ficava parado. E aí, trocava uma fita. A Xuxa nem saia do lugar porque era rápido. E aí, elas colocavam uma fita no lugar e continuavam a gravação. Eu falei, porra, eu estava indo na gravação umas quatro, cinco vezes e observei que tinha essa brecha. Eu falei, pô, a Xuxa é a Ariana. A Ariana é impulsiva. Se eu falar com ela na troca da fita, ela não vai esperar para falar com a Marlene depois. Ela vai falar na hora com a Marlene. Na hora que ela vai falar na hora com a Marlene, o público vai reagir. E a reação do público vai convencer a Marlene que a Marlene é esperta. Ela é visionária, ela vê a reação do público, ela quer o que é sucesso para o programa. Pô, não deu outro. Esperei a troca da fita. Na hora que chegou, troca a fita, Marlene vai fazer um paradão de funk e a galera... Marlene, depois nós falamos sobre isso. Pô, lá da suíta, depois nós falamos sobre isso. Cara, aí fizemos um paradão de funk e eu estava com o programa linda de audiência na Manchete. O que eu fiz? Eu peguei a semana inteira anunciando o paradão de funk na TV. Fiz uma promoção seguinte, quem visse o programa ia ganhar brinde na tarde na rádio. A gente ia fazer várias perguntas sobre o programa. E aí eu fiz a galera ver todo mundo juntei a semana inteira anunciando o programa que foi o programa de maior audiência da Xuxa, aquele paradão de funk. Aí, na tarde, a pessoa ganha brinde. Qual era a cor da minha blusa? Quem estava de óculos? Quem estava isso? Várias perguntas sobre o que aconteceu no programa. E aí o programa deu o maior programa de audiência dos paradões todos da Xuxa, foi o do funk. Aí a Xuxa ficou fora um tempo. Quando ela voltou para o Brasil, ela queria juntar tudo o que ela fez de melhor na carreira dela e em relação à música, no paradão, tudo o que ela fez de melhor foi o paradão do funk. Aí ela me chamou para ser DJ do programa e começou a... E eu sempre trazendo um DJ convidado. Eu era o fixo e sempre trazia um convidado, um DJ convidado. E aí o que eu fiz? Pô, caramba, e agora? Pô, legal, estou aqui e tal, estou representando o funk, tocando as músicas de funk, mas não tenho meus artistas. Tenho que arrumar um jeito de colocar os artistas nos programas. Aí eu levava lá para o meu camarim, tinha o meu camarim, dos DJs, aí eu levava para o meu camarim sempre dois artistas. Fica aqui. Acabava o programa, porra, não conseguia gravar. Fica aqui, fica aqui escondido aqui no camarim. Aí um dia lá, eu estava sempre para o suíter, via a Marlene trabalhando. Ih, fulano de tal está atrasado. Ih, não vai ter fulano de tal, não. Ih, caramba, e agora? Gravava assim. Às vezes eu chegava a gravar dez programas num dia. E aí eu ficava ali esperando as brechas. Marlene, estou com o artista de funk aí, se precisar de alguma coisa, fala comigo, tá? Tá bom, Roboro. Aí ela, Roboro, quem está aí? Ah, está aí o Cid Doca, Bob Rum, Massinho. Aí, tá bom, bota esse cara aí para a coisa. Aí botava, porra, vinha baixo, todo cantava. Aí ela, porra, Roboro. Aí passou a ela, eu continuei levando escondido os artistas lá, dizendo que eram meus ajudantes para ficar lá no camarim. Aí a Marlene já começou a me encorvar. Roboro, o que você trouxe hoje aí? Aí eu já tinha uma vaga no programa para botar o artista de funk. Aí sempre ela me perguntava, Roboro, quem está aí hoje que você trouxe? Aí eu trouxe Pulando, trouxe Beltrana. Aí comecei a levar mais artistas. A gente começou a levar, não entrava todo mundo, mas eu estava sempre com gente na manga lá para poder colocar. Até que uma vez ela perguntou, Roboro, estou precisando dos dançarinos aí. Aí eu levei o Icandense, coloquei no programa Dançando. Mas o Icandense já não está cantando? Já? Porque eu tinha gravado o Icandense. Não, mas se a gente tiver que dançar aqui, eles dançam na boa. Aí eu levei o Fly, Cadu, o Cal, tanto que o Fly até hoje é diretor da Globo hoje. O Fly hoje é diretor da Globo. Aí eu levei os artistas ali, eles estavam gravados o disco já, estavam cantando, mas nem achou que por eles estarem cantando não iam querer dançar no programa. Eu falei, não, não, nós vamos dançar sim. Aí eu levei eles lá e ficava dançando no programa por anos. Aí chegou uma hora que ela falou, pô, Ouro, estou precisando de um dançarino bom, dançarino bom, que sabe dançar bem. Eu estava lançando latino. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou levar o latino. Aí eu cheguei na hora que o latino... Ele dança bem? Dança pra caramba, ele dança muito. Então bota a música aí para a gente ver se ele sabe dançar mesmo. Isso no intervalo mesmo, no outro programa em outro. Aí eu coloquei, me leva. Aí eu coloquei, me leva a galera, me leva. Ô, Amor, o dançarino não é cantor, mas, vendo, você pediu cantor. Eu tinha um dançarino, mas eu tinha um cantor que dançava, eu resolvi colocar ele aí. Dá o microfone para ele aí. Cara, nesse dia ele gravou os dez programas, cara. Gravou que foi tanto sucesso o negócio. E aí o Faustão, ligando, querendo aquele artista que foi no programa da Xuxa. Puta, estourou o latino. Então, aquele momento da Xuxa ali foi muito importante porque, primeiro, o funk estava sendo perseguido, massacrado, discriminado, e aí vai uma loura rica de olho azul e fala que é funkeira, porra, acaba com metade... Bota pelo menos uma interrogação na cabeça de todo mundo. Pô, não é música de preto, pop, favelado? Como é que uma loura rica de olho azul está cantando funk e gosta de funk e dança funk na televisão? Gratidão que o funk tem com a Xuxa em relação a ela ter naquele momento batido o pé contra a vontade da Marlene de que ela não podia ser nada. E a Marlene tem a razão dela. A Xuxa tinha que ser neutra, mas ela não ia fazer a questão de ser funkeira. Entendeu o que eu queria dizer? E ela ali, naquele momento, ela... E ajudando a levar para o Brasil todo também. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. O Brasil inteiro conheceu o funk a partir dali. Foi uma proliferação. E aí o que acontece? Você junta essa atitude da Xuxa mais a internet é que me proporcionou a ser o capoeirista vendo... Vendo a capoeira na Olimpíada. O cara que criou a capoeira vendo a Olimpíada, vendo... Não sei se o pessoal pegou a gente e falou em off que tudo que eu fiz na minha vida, plantar, semear, lutar, eu tinha certeza absoluta de que eu não ia tirar proveito. Porque o funk levou mais de 100 anos, tudo sempre levou muito tempo para ter reconhecimento. Aqueles fundadores lá do início normalmente não conseguem colher o fruto no futuro do que fez, do que lutou pelo aquilo. Então, eu me coloco muito como um capoeirista que foi perseguido, teve a perna amputada para não dançar a capoeira, para lutar a capoeira. E, de repente, ele conseguir, depois de passar por todo o problema, toda a discriminação, toda a perseguição, ele conseguir ver a capoeira na Olimpíada e participar da capoeira e ganhar a medalha na capoeira. Olha só, eu estou... Deus foi muito bom comigo, cara. Porque eu não esperava isso. Realmente, eu tinha a certeza de que eu não ia conseguir porque demora muito para alguma coisa acontecer, uma coisa ser discriminada no Brasil, a coisa não ter ser reconhecida. Demora muito. Demorava, né? Eu acho que a Xuxa ajudou muito e a internet ajudou muito. Isso foi as duas coisas que vieram praticamente no mesmo momento. E o funk conseguiu mostrar a sua força, mostrar, se proliferar pelo Brasil inteiro. E hoje, eu fico muito feliz, cara, porque acontece o seguinte, o funk brasileiro sempre foi uma coisa que nascia no Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. mesmo nas vacas gordas, mesmo na época do Tigrão, na época do Sérgio Dallacrae, do Serginho, na época dos grandes, do Rocedinho Hidoka, do Julio Leonardo, do Claudinho Buchecha, do Márcio Goró. O funk sempre foi uma coisa brasileira, mas feita no Rio de Janeiro. Eu consegui fazer com que o funk fizesse sucesso no Brasil inteiro, e menos em São Paulo em determinado momento. Aí eu comecei a fazer em São Paulo toda quarta-feira, porque era o único estado que o funk não tocava, que tinha uma barreira muito forte para o funk em São Paulo. Aí eu fui, peguei e comecei a fazer o Love Ye toda quarta-feira, que é o tempo da música eletrônica no Brasil. E toda quarta-feira fazendo lá o funk, lá, porra, que legal que lotava. Só matéria até no Jornal da Globo falando sobre o baile que eu fazia. Ele começou a juntar gente da periferia junto com gente da Zona Sul, juntou várias classes sociais no baile. Isso era legal, ficava muito feliz com isso. E aí eu estava vendo que eu estava levando a cultura para lá, a pessoa estava gostando, estava lotada o Love Ye, mas eu estava vendo que a cultura ainda não estava, a pessoa não estava entendendo muito bem como é que dançava, como é que eram os passinhos, os homens eram meio durão, não rebolava, e o funk já estava rebolando no Rio, já era muito tempo, o homem, né? A mulherada dançando, a sensualidade dela dançando, era uma coisa impressionante do Rio. Lá, a mulherada ainda estava meio durinha. o que eu fiz? Criei um projeto chamado Ponte do Funk. Não tem a ponte aérea? Eu fiz a Ponte do Funk. O que era a Ponte do Funk? Eu pegava um ônibus de paulistas, vinha para o Rio e levava ele nos bailes. E eu fazia a questão de fazer três bailes num dia. Eu começava no Complexo Alemão, que era a classe DE, ia para a classe C na Tijuca, a Rádio Sol, e terminava na classe A, lá no Rádio Rock Café. Então o pessoal conhecia o baile nas raízes, lá no fundamento, na favela, via na classe média e via como ele estava na zona mais alta. Então dava para o paulista uma visão da amplitude do que o funk poderia alcançar. Mostrava como ele era na sua raiz e como era na classe mais alta, que as pessoas curtiam e dançavam, respiraram o ar. A gente ia falar no Classe Mais Alta, no Rádio Rock Café, e dizia que eu voltava para o Complexo Alemão. Agora tem que voltar para São Paulo. E fazia a ponte ao contrário. E pegavam aqui no Rio de Janeiro um ônibus, botava gente de várias comunidades diferentes, de facções diferentes, porque as pessoas, a população, quem morava na Rocinha não podia ir no Dendê, quem morava no Dendê não podia ir na Mangueira, quem morava na Mangueira não podia... Existia uma divisão que estava começando a nascer no Rio de Janeiro. As pessoas não são bandidos, elas não são envolvidas com crime, mas não podia ir na favela do outro, porque só de morar naquela favela e ir naquela corria risco. Entendeu o que eu quis dizer? Ou aquela e ir na outra também corria risco. Ficava aquela coisa passando para a população uma divergência que não é deles. O que eu fiz na Ponte do Funk? Além de levar os funkeiros daqui para São Paulo e colocarem no meio da Paulistada para dançar e fazer amizades, interagir e mostrar como é a expressão corporal e a musicalidade do funk, também estava fazendo uma união da cidade. Como? Botando galeras de comunidade diferente dentro do mesmo ônibus. E aí eu tinha uma dançarina, que é a Joa Elza, que diz que até hoje é minha dançarina. Aí ela é uma pessoa muito carismática, muito autostrada. Ela morava no Dendê na época, mas de uma luminosidade dela absurda. Falei, Joa Elza, a sua missão é integrar essa galera todinha. Porque chegava no ônibus, uma galera num canto, outra no outro, outra aqui na frente, outra aqui. Você falava, ficava entre eles, não interagia. Seu papel vai ser colar todo mundo. Vai botar você lá no meio do ônibus. Os dois, um ou dois primeiros ônibus eu fui junto. Mas aí eu ia mais cedo que eu tinha rádio, eu conseguia uma vaga lá para poder ir, vaga na rádio para poder ir no ônibus. E aí comecei a ver como é que ela estava saindo, ela juntando a galera, botando todo mundo para cantar junto, vamos se divertir. Não podia cantar proibidão, porque senão um ofendia o outro. São lugares diferentes. Então, só cantando música legal, só cantando... Chegava em São Paulo, estava todo mundo amigo, todo mundo interagindo, não tinha mais rivalidade, acabava tudo isso. E aí entrava uma easy, todo mundo amigo, se divertindo. Pô, era fantástico, cara. Eu ficava muito feliz de ver aquilo. Então, o que acontece? E aí, através desse planejamento, desse projeto, eu conseguia entrar. só que era o último reduto de funk no Brasil que ainda não tinha entrado funk. E o que eu falei que eu ficava muito feliz agora é que agora nós temos artistas de São Paulo, artistas de Belo Horizonte, artistas de Espírito Santo, artistas do Nordeste, artistas... E é o funk Brasil. O que o funk iniciou lá atrás, que é o funk Brasil, hoje é uma realidade. Demais. E no mundo também, que você rodou o mundo. Qual o país que você não tocou? Europa, Eslovênia, Polônia, Alemanha, eu toquei mais 4, 5 vezes, Inglaterra, mais 10. Portugal, eu perdi a conta. Portugal, não dá pra contar mais. Portugal foi muitas vezes. Espanha, Ibiza, toquei Ibiza, toquei em Sonana, em Barcelona. Toquei... Nossa, muita coisa, cara, muita coisa. No mundo tão funk, te levou pro mundo todo, né? É, cara. E como é que você vê o funk hoje, Mauvoro? Depois de 30 anos de funk Brasil, 30 anos desse movimento que você começou, como é que você vê ele hoje? Eu vejo ele hoje, tipo assim, por que eu voltei com o meu programa de rádio? Porque o funk perdeu a vitrine, né? Perdeu a vitrine. A vitrine, alguém lá pode dizer como tem que seguir, que caminho tem que ir. As pessoas que fazem música boa, de talento, ficaram sem oportunidade de colocar suas músicas e botar o seu talento no funk. Por quê? Porque o Big Mix, quando parou, há dois, três anos atrás, eu achei que a missão estava cumprida. Agora, os DJs que vão assumir rádio, que vão... Eles que vão ser os próximos de Mauvoro, de descobrir talento, revelar talento, de começar a lançar música, de fazer a ponte entre a favela e o asfalto, etc., etc. Só que não aconteceu isso. Ninguém lançou mais nada, ninguém revelou mais nada, a não ser a favela. Então, eu fazia o quê que eu fazia? Eu pegava a música na favela, antes de ser sucesso na favela, levava para o estúdio e abria os horizontes daquela pessoa. Mudava a letra, às vezes corrigia, repetia o português, às vezes eu tirava os palavrões da música e levava para a rádio. Levando para a rádio, a música tocava na cidade inteira, inclusive na favela dele. E aí eu fazia com que outros meninos vissem que, se eu fizer música legal, eu vou chegar no Malboro e vou fazer sucesso no Brasil inteiro. Porque o cara, quando tocava na favela, ganhava 100 reais, 200 reais. Quando ele fez sucesso na cidade inteira, ele ganhava 3, 4 mil. Então, porra, a vida dele mudava, a família dele mudava a família dele. E se ele fizesse sucesso no Brasil inteiro, era 30, 40 mil de show que ele cobrava. Então, o que acontece? Começava a mostrar um novo mundo para ele. E aí eles vinham e eu ficava toda hora trazendo gente de lá. A pessoa na favela fazia as músicas, eu ouvia, descobria aqui, lançava coisas, ele fazia que eu era maluco. Você é maluco lançar isso, cara? Miro Leide é um, Rainha do Romeu é outro. Não tinha nada a ver com o que tocava naquele momento do funk, mas eu sempre gostei de inovar. Sempre gostei de baixar novos caminhos. E ele falava que era maluco, maluco, maluco. Depois a coisa acontecia, ele falava, caramba, mais uma vertente que ninguém acreditou que o Malboro foi lá e fez o negócio acontecer. E aí o que acontece? E aí, quando eu parei de fazer o programa, acabou a ponte. Acabou a coisa de se revelar sucesso. Aí os caras procuravam os caras de rádio para tocar música. Não, 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 não quero não. Só quando for sucesso. Aí a música virava sucesso. Aí os caras, em vez de pegar e acreditar ou ter a visão do que era legal, do que era bom e o que não era, esperavam a música estourar na favela para poder tocar. E aí estourava na favela, o cara da rádio pegava a música. Dá para você mudar a letra aqui para a gente poder tocar uma versão melhor? Não. Se eu for ler a minha música e você não quis tocar, agora também não vai mudar nada, não. E aí os caras ficaram meio sem moral de levar para o estúdio, de revelar, de lançar, porque eles estavam esperando estourar na favela para tocar na rádio. E aí eles tinham que tocar na rádio com pi, 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 que não esconde palavrão nenhum. Na verdade, você bota o pi para minimizar o palavrão. Falar o palavrão e explica isso também na rádio, mas na cabeça de todo mundo tem o palavrão. E, Malboro, agora, se alguém ver essa entrevista daqui a mil anos, qual funk que você escolheria para mandar para a Marte? Qual funk que você escolheria para mandar para a Marte? Porra. Funk mandar para a Marte? Funk vai mandar para a Marte. Você ia mandar hoje para o funk para o funk? Um cara daqui a mil anos vai ver aquilo, vai achar e falar assim, cara, o que era uma música que represente mais o funk? O que melhor representa o funk? Para você. Para você. Eu acho que simbolicamente, acho que o Rap da Felicidade seria uma boa representante. Se é uma música, acho que o Rap da Felicidade acho que... Porque ela ali, ela mostra uma reivindicação de uma forma positiva. ela faz a reivindicação de querer viver na série humana, mas sem ser dao, sem ser triste. Ela fala de uma forma, reivindica de forma em alta astral, acho que é o que falta no mundo, né? As pessoas não reclamarem negativamente, mas reclamar de forma positiva. Reclamar e buscar seus direitos de forma com astral em cima. Entendeu? Quer dizer que eu acho muito mais fácil as pessoas interagirem e conseguirem as coisas através das reivindicações sem perder o humor, sem perder a alegria, sem perder o alto astral. Então, nós temos que sim, que cobrar nossos direitos, mas não ser negativo nessa cobrança, sempre ser positivo na cobrança. Então, acho que ela é uma boa representante do funk para daqui a mil anos. Marlboro, muito obrigado. Muito agradeço, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.